A paixão só existe no temor da perda, a paixão é imediatista, o amor não, o amor resiste mesmo à distância ou à morte, o amor deixa lembranças, a paixão deixa saudade, o amor é sereno, a paixão é adrenalina, o amor se constrói com o tempo, a paixão é isso que chamam de amor à primeira vista, a paixão é a explosão dos sentimentos irracionais, o apaixonado sofre e faz à pessoa o que não se deve fazer por ninguém, o amor faz com que uma mãe entregue o filho à justiça e perdoe o assassino da filha, a paixão não, a paixão faz com que o pai esconda o filho e vingue a morte da filha, O amor é tranquilo e suave como uma brisa de dezembro, ele faz com que mesmo no momento da morte se deixe o ser amado ir, nós sabíamos que um dia teremos de nos separar, A paixão é isso, egoísta, faz perder tempo, dinheiro, saúde, ânimo e às vezes a própria vida, paixão é doença, é vício, é cocaína, é sexo, o amor não, o amor é tranquilo, Pois ele está para além de todas as limitações materiais.